O Saber Direito desta semana é sobre saneamento e organização processual. Apresenta o conflito e o poder judiciário, os sujeitos do processo, a visão geral do procedimento comum, o saneamento processual e a organização do processo. O professor é o advogado Fernando de Assis Bontempo. Agora, no Saber Direito. Olá, bem-vindo à nossa quinta aula. Esta semana você está estudando saneamento e organização de processo comigo, Fernando de Assis Bontempo, advogado e professor. Última aula deste nosso encontro semanal, onde até agora vimos todas as disposições relacionadas, desde o surgimento do conflito e da jurisdição, a importância do poder judiciário como última trincheira da cidadania, momento em que nós somos abraçados pelo poder judiciário da pacificação social e solução do conflito de interesse, passando na nossa segunda aula pela descrição da função e característica dos personagens e sujeitos do processo, com destaque as partes, autor e réu e o juiz, e indicando a visão geral do procedimento comum, previsto pelo novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. Nossa última aula, ela tratou acerca do saneamento processual, o primeiro grande passo que é dado após a fase postulatória para identificar e limpar o processo de todos aqueles vícios processuais que temos. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar acerca do passo subsequente, vamos tratar acerca da organização processual. Para que a gente consiga entender esse momento, vamos apenas contextualizar. Passei da fase postulatória, temos a petição inicial, não consegui realizar a conciliação na audiência, o réu apresentou sua defesa, o autor se manifestou em réplica. Com base na manifestação das partes, o juiz leu o processo, se interou da causa e, neste momento, passou a identificar se existem vícios presentes. Se houver vícios sanáveis, ele vai determinar a solução por parte dos interessados, autor na maior parte de suas vezes. Se houver vício insanável, ele já de imediato poderá proferir sentença, julgando sem resolução de mérito, extinguindo o processo sem resolução de mérito e determinando o arquivamento. Identifica, portanto, um obstáculo, um empecilho para que ele diga ou aplique o direito ao caso concreto, diga quem está certo, quem está errado. Nesse momento, nós já não temos vícios processuais. Nesse momento do processo, na história procedimental que nós estamos criando, tudo que era para ser limpo no processo, nós já limpamos. Tudo que era para ser corrigido, nós já corrigimos. Se não foi possível corrigir, o processo já foi arquivado. Agora, nós entramos numa grande e relevante novidade dentro do processo, que é a organização processual. E observe a pertinência da indagação e questionamento desse nosso telespectador, que orienta o início dessa nossa aula. Não havendo vícios no processo ou já corrigidos, o que deve ser feito após a fase postulatória? O que nós vamos fazer se não há mais vício no processo? Nós vamos buscar a tão sonhada sentença. E para alcançarmos a tão sonhada sentença, nós precisamos entrar naquela fase que a lei chamou de organização do processo. O novo Código de Processo Civil, ele traz para a nossa mente, nosso coração, para a nossa vida, para o nosso habitat, a figura do artigo 357. Pessoalmente, quando eu fui conceber a ideia dessa aula, quando eu fui pensar o que eu tinha a dizer para vocês ao longo dessa semana, eu confesso para vocês que eu me abracei nesse artigo. De todas as novidades do Código, tantas críticas para o bem, para o mal, tantos elogios, tantas ojerizas que foram estabelecidas na leitura de todo o Código, eu preciso reconhecer em cadeia nacional de televisão o meu caso de amor ao artigo 357. O artigo 357, ele traz uma nova semântica, uma nova sistemática processual e que tem uma importância significativa na defesa dos direitos, na defesa dos interesses das partes. Como as partes foram e são beneficiadas pelo artigo 357. E eu vou buscar demonstrar isso para você através da minha exposição nesse momento. E para conseguir te mostrar a importância e pertinência desse artigo 357, é indispensável que a gente volte um pouquinho no tempo. Vamos tratar acerca daquele dinossauro já extinto, o Código de Processo Civil de 73, para a gente ver a linha evolutiva, como que nós avançamos e qual a importância superlativa que nós temos na aplicação do artigo 357. Antes da edição do novo Código de Processo Civil, logo após o encerramento da fase postulatória, nós que militamos no judiciário, militamos na boa e velha advocacia, estávamos acostumados a receber aquele despachozinho, aquele atozinho ordinatório, muitas vezes sequer praticado por magistrado, sem nenhum problema, onde se dizia, especificem as partes das provas que pretendem produzir. Lembra desse atinho? Especificam as partes das provas que pretendem produzir, justificando desde logo sua finalidade, etc. Era assim que era feito. Havia essa previsão expressa no artigo 331 do Código de Processo Civil anterior. E aí, naquele momento, portanto, nós éramos instados, como representantes da parte, como defesa técnica qualificada da parte, a apresentar em juízo, de modo escrito, quais eram as provas que a gente quer produzir. E como é que nós, usualmente, respondíamos a esse chamado? Especifiquem as partes das provas que pretendem produzir. Queridos, o direito está muito longe de ser uma ciência exata. Já fiz algumas referências disso nas aulas anteriores e posso lhe dizer com tranquilidade, cada processo é necessariamente um processo. Cada vida é uma vida. Cada mergulho é um flash, cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que e quando de lá vem. E isso não é uma crítica porque ele vai errar. Não. É porque, com certeza, nós somos pessoas distintas e lemos de modo distinto os mesmos fatos, sem nenhum problema. Então, acaba que não é a tecnia do advogado, não é a tecnia do juiz, não é a tecnia do Ministério Público não conseguir entender com clareza quais os próximos passos que aquele processo tem que dar. Especialmente porque, quando eu vinha para mim e dizia, doutor, especifica as partes, as provas que pretendem produzir, qual era o meu trabalho transcendental, quase ele vinculado às ciências ocultas? Entrar na mente do magistrado, que muitas vezes eu não sei nem quem é, e tentar encontrar nele o que ele acha que está faltando no processo, o que ele acha que deve ainda ser provado, o que ele acha que ainda está convencido ou não está convencido para que eu venha obter a sentença pretendida pelo meu cliente e por mim, naquele processo respectivo. Acaba, portanto, que na hora que eu ia responder a esse despacho, a esse ato ordinatório, especificem as partes, as provas que pretendem produzir, que prova que eu pedia para produzir dentro de um processo? Ah, por favor, eu quero uma de cada e três do mais caro. Ou seja, eu indicava para o juízo, através de petição, todas as provas que existem no universo, todas as que eu tiver e mais alguma outra. Por quê? Porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Gente, há uma frustração, uma dor no coração imensa, quando a gente recebe uma sentença que julga improcedente nossa pretensão por falta de provas. A gente sempre fica com aquele sentimento, aquele gosto amargo de que, poxa, se eu tivesse juntado mais uma folha de papel, se eu tivesse levado uma testemunha, se eu tivesse feito aquilo, aquilo, aquilo outro, quem sabe eu estivesse ganhando. Se, né? Se, então eu como advogado, na hora que vim lá, especificem as partes, as provas que pretendem produzir, ah, meu amigo, eu enchia processo com, inclusive, algo que não havia necessidade de juntar. Não havia necessidade porque depois eu vou ler na sentença e percebo que o juiz não se apegou àquele documento. Não é com objetivo protelatório ao processo. Por favor. Fato é que a leitura e a interpretação do processo, cada um vai ter a sua. Você vai trazer para mim um processo para eu ler, eu vou te dizer, pô, aqui eu acho que a situação é essa, deve ser feita dessa forma. O outro colega advogado vai pegar, ah, isso aqui eu acho que deve ser feito dessa forma, daquela outra. Você vai passar para o magistrado, o magistrado vai fazer uma leitura. Ou seja, cara, a gente vive num país livre, free like a birds, pelo menos conceitualmente na Constituição. E diante dessa perspectiva, todo mundo tem direito a ter qualquer opinião sobre qualquer assunto. Nós somos livres para ter opinião. Eu sou livre para estar aqui externando para você essa aula com as minhas opiniões acerca do universo. Espero que esteja contribuindo de algum modo. Agora, eu sempre brinco, todo mundo tem direito a ter opinião sobre tudo, mas qual é a única opinião que importa verdadeiramente no direito? A opinião de um juiz. E sabe por quê? Porque a opinião do juiz faz coisa julgada, meu ilustre amigo. A opinião do juiz faz coisa julgada, a minha não faz. Por mais que a minha possa, sei lá, comparativamente ter sido melhor, mais cautelosa, ela certamente não tem o peso de ser protegido pela res judicata. E diante dessa perspectiva, não especificem as partes das provas que pretendem produzir, eu entrava nesse trabalho de ciência oculta, de entrar na cabeça do magistrado, porque é ele que vai julgar, não sou eu, entender o que ele acha que está controvertido, não está controvertido, o que falta, o que ainda precisa, para poder responder esse despacho. Ou seja, a minha especificação de provas, ela estava mais parecida com o lançamento de uma granada. Ou seja, eu jogo tudo o que eu tenho, explode o que tem que explodir, e depois eu vejo o resultado da sentença. Isso, entenda, por favor, é necessariamente um prejuízo à leitura e análise das partes. As partes deixam de entregar o processo o que tem de melhor, e passa a entregar o processo o que tem. E o que nós temos, ora é bom, ora é ruim. No Código de 73, só depois que vem, eu me manifesto, diante desse, especificem as partes, as provas que pretendem produzir, é que o juiz, subsequentemente, viria com uma eventual decisão, deferindo a produção de prova A, ou indeferindo produção de prova B. Hoje, com a nova leitura do artigo 357, pela leitura sequenciada dos artigos 354, 55, 56, 57, você observa que, de certo modo, some a pertinência desse ato ordinatório, descrevendo, especificem as partes, as provas que pretendem produzir. Muito pelo contrário. Se você pegar o artigo 357, olha, eu vou lhe dizer que ele tem uma redação absolutamente fantástica. O artigo 357, ele diz, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nesse capítulo, ou seja, não sendo hipótese de julgamento parcial de mérito, ou de julgamento antecipado de mérito, trataremos disso em breve, o juiz proferirá a decisão de saneamento e organização do processo, onde deverá, obrigatoriamente, enfrentar cinco incisos. Nesses cinco incisos, nós vamos ter a apresentação clara de que o juiz deverá, primeiro, decidir as questões prejudiciais que estão presentes no processo. O que são decidir as questões prejudiciais? É o saneamento processual. É a identificação daqueles requisitos formais que estão, em tese, sujando o processo e que, se forem passíveis de correção, sanemos, e se não forem passíveis de correção, vamos dar a solução jurídica ao caso, o arquivamento do processo ou o declínio de competência, por exemplo. Mas, logo depois disso, olha só que interessante essa decisão de saneamento. Aí o juiz vai virar para mim e ele vai fixar os pontos controvertidos. E ele vai especificar os meios de prova que podem ser apresentados no processo. Olha que mudança terminológica interessante. A especificação de provas que antes me era dada, agora ela é entregue primeiro ao magistrado. Inciso 2 do artigo 357. O juiz deverá especificar os meios de produção de prova. Na sequência, diz o artigo 357 que o juiz há de distribuir o ônus da prova com base no artigo 373. Ele vai dizer se existe algum elemento que justifica ou motiva a inversão do ônus da prova e deixar claro sobre quem recai o ônus probatório. Quem há de ser penalizado, entre aspas, quem há de sofrer as consequências pela ausência desta ou daquela prova. Deverá, pelo inciso 4 do artigo 357 ainda, estabelecer de modo claro, fixar de modo claro quais são as questões jurídicas relevantes, as questões de direito relevantes para o julgamento daquele processo. E, ao final, o inciso 5 do artigo 357, ele diz para a gente que o juiz já vai, de imediato, de bate-pronta, necessariamente designar a audiência de instrução e julgamento, se for o caso, ser entender necessário a presença do artigo... a presença de produção de prova oral. Perdão. Perceba que, neste momento, então, o juiz, cumprindo o artigo 357, queridos, o que ele está me entregando? O que ele está dando a mim? Ele está me dando o espelho do processo. Espelho do processo que eu conseguiria chegar sozinho, mas eu conseguiria chegar de acordo com a minha cabeça, com a minha leitura. E, desculpa, a minha opinião vale muito, mas a de um juiz faz coisa julgada, a de um juiz faz a rejudicata, a do juiz é a que vai efetivamente invadir a vida do meu cliente para dizer se está certo ou está errado, condenando, absolvendo, ou fazendo aquilo que for necessário. Então, perceba que esta decisão de saneamento, com as minúcias estabelecidas no artigo 357, é de uma beleza significativa. Somente após proferimento dessa decisão, do artigo 357, é que surge a figura do parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, ele nos diz que, após a decisão do saneamento, as partes terão um prazo comum de cinco dias para pedir ajustes ou esclarecimentos. Consegue visualizar, então, que nós invertemos o polo? De acordo com o código anterior, vem o ato ordinatório do cartório, da escrivania. Especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir. Eu não tenho a mínima ideia do que está na cabeça do juiz e especifico as provas. Como? Eu quero meu pai, minha mãe, meu tio, meu cachorro, o nome do pai, do filho do Espírito Santo também, um de cada três mais caro. Porque eu não sei o que está lá, peco pelo excesso, não peco pela falta. Só depois o juiz vai lá e profere a decisão, deferindo ou indeferindo as provas, de acordo com o que eu pedi, de acordo com o que ele acha pertinente no processo. No nosso atual código, o juiz, ele me dá uma decisão de saneamento e organização do processo. Ele me dá o espelho do processo. Espelho do processo com base na sua cabeça, na sua leitura, naquilo que há de vincular o julgamento daquela causa. E aí, num prazo de cinco dias, eu peço ajustes ou esclarecimentos. Perceba que esta minha manifestação, cinco dias após, até cinco dias após a manifestação do juiz, cara, ela é uma manifestação muito mais qualificada, ela é uma manifestação muito mais sincera daquilo que efetivamente eu quero produzir dentro de um processo. Olha a importância disso, olha a beleza da modificação e a figura desse artigo 357, com quem tem um caso de amor processual desde o dia de início da vigência do novo Código de Processo Civil. Afinal de contas, a partir do momento que eu sei o que está na cabeça do juiz, que eu sei o que ele entende como sendo ponto controvertido ou não, a partir do momento que ele já me diz que é incontroverso este ou aquele fato, ah, eu já consigo direcionar a produção de prova. Aí tu lembra aquela granada que eu joguei, não especifica as partes das provas que pretende produzir, eu substituo ela por um fuzil com uma mira de alta precisão. e agora eu peço para que o juiz ajuste ou esclareça a sua decisão na exata medida do que de fato eu tenho. Uma das provas que nós mais usamos dentro do processo é a tal da prova oral, né? A testemunha é, muitas das vezes, uma prova que é determinante no processo. Só que todos nós sabemos que a produção da prova oral, especialmente tida pelo depoimento de uma testemunha, olha, é absolutamente impossível que qualquer personagem, advogado, juiz ou promotor, preveja qual é o resultado do depoimento de uma testemunha. Seja pelo fato de que ele ainda não aconteceu, por mais que a gente tenha conhecimento do que a testemunha sabe, já nos entrevistamos com ela antes, sei o que ela conhece e ela vai lá prestar o depoimento, queridos, a testemunha quando senta naquela cadeirinha para ser testemunha, rapaz, ela é mordida por algum bicho. Ela é mordida por algum bicho de modo que a gente não tenha a mínima ideia do que ela vai dizer e, mais ainda, não tenha a mínima ideia de como isso será interpretado pelo juiz. Uma matéria lindíssima que aprendi com a minha querida professora Ana Maria, aprendi a gostar com a minha querida professora Ana Maria, refere-se à inteligência emocional, o corpo fala, 30% da nossa comunicação é oral, o resto é comunicado pela minha vestimenta, pela minha firmeza, pelo meu tom de voz, pela forma com que o meu corpo se comunica através da minha presença física ou, nesse caso, a minha presença televisiva. Então, eu não tenho a mínima ideia de como o juiz vai reagir à mão trêmula de alguém que, de repente, pode estar nervoso demais, à firmeza arrogante de quem pode estar mentindo. Essas leituras são absolutamente subjetivas. Aí, quando eu tinha a sistemática anterior do Código e eu arrolava uma testemunha porque eu tenho uma testemunha, na hora que ela sentava naquela cadeirinha, eu entregava ela ao juiz e deixava as perguntas acontecerem. Todos nós, advogados, sem nenhuma exceção, quando a gente sai de uma audiência de instrução de julgamento, as testemunhas sempre viram para a gente e falam assim, doutor, e aí como eu fui? Você foi, querido, você falou. E aí, o que você achou? Eu achei que você prestou um depoimento. Que legal. Qual é a consequência disso? Isso é bom ou isso é ruim? Sei lá, vamos esperar o juiz dar a sentença. Eu não sei o que ele entendeu do que você falou. Eu sei o que eu entendi. Eu posso te dar a minha visão do que eu achei. Só que, obviamente, a visão do juiz, volta a dizer, é a visão da coisa julgada. Ela é, essencialmente, a mais importante. Aí, quando o juiz, ele já naquela decisão de saneamento do 357 e os cinco incisos, ele já fala para mim assim, ó, é incontroverso a celebração do contrato entre as partes. Ô, amigo, eu ia levar uma testemunha para provar que existe um negócio jurídico entre as partes. O juiz já declarou para mim, é incontroverso. O que eu faço com essa testemunha? Muito obrigado, senhora, pela disponibilidade de ajudar. Passar bem, mas hoje nós não vamos ouvi-la. Percebe como essa modificação geográfica, antes, especificem as partes, as próprias que pretendem produzir, manifestação da parte e posterior decisão do juiz. Hoje, decisão do juiz e manifestação das partes em cinco dias para esclarecimentos ou ajustes, ela com certeza tem uma mudança absurdamente relevante dentro da estrutura do processo. Hoje, acaba que as partes, através de seus advogados, possuem, de certo modo, o processo mais na sua mão. E lembre, que quando nós falamos na nossa terceira aula, já estou perdendo os números, na nossa terceira aula, quando nós falamos do procedimento, da importância do procedimento, que é dar validade, encorpar, dar valor à decisão judicial em seus termos, agora ganhou ainda mais. Porque, num procedimento em que prestigia a transparência processual, onde eu não preciso ler a mente do juiz, mas ele vai me dizer em uma decisão o que ele está lendo do processo, se eu vier a perder aquela causa lá no final, saiu a sentença, irmão, não tenho como sapatear, eu tenho simplesmente que conformar, a situação é essa mesmo, e aí o que a gente conseguiu fazer? Apaziguar as relações jurídicas, uma das principais funções do Poder Judiciário. Aqui eu vou me permitir abrir um parênteses e, de certo modo, abrir o coração aos advogados, aos magistrados, fazer uma clama aos magistrados, parabenizar os magistrados que já estão incursionando substancialmente a figura do artigo 357, aqui vou apresentar um pouco daquilo que nós temos vivido todos os dias no nosso Poder Judiciário. Eu acabei de dizer para você que aquele ato em ordinatório, especifica as partes das provas que pretendem produzir, ele, de certa forma, sumiu da nossa vida. Não foi o que eu falei para você? Não tem mais. Agora o juiz tem que dar a decisão e, pelo parágrafo 1º do artigo 357, ele tem que se manifestar, a gente tem que se manifestar em cinco dias para ajustes ou esclarecimentos. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Você que está militando, você que está no dia a dia, você que tem visto o processo, ainda se depara com o despachozinho, o ato ordinatório, especifica as partes, as provas que pretendem produzir? Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de manifestação. Por que eu digo infelizmente? Por conta da importância que eu já demonstrei para você, essa modificação geográfica da manifestação das partes. Isso é importantíssimo para garantir às partes conhecimento acerca do processo. E aí acaba que fica aqui o aclame. Se você, advogado, receber um ato ordinatório e especifica as partes que pretendem produzir, insta a sua excelência, por favor, a se manifestar nos termos do artigo 357 para que ela possa aplicar aquilo que está escrito no novo Código de Processo Civil e atribuir a você como profissional e a parte o tratamento honroso e decoroso que é posto pelo artigo 357. Eu posso trabalhar melhor. Aos magistrados que já estão fazendo isso, meu humilde agradecimento e elogio, não apenas pelo respeito à norma, mas por efetivamente estar contribuindo para um procedimento jurisdicional cada vez mais próximo e eficaz, cada vez mais capaz de produzir a justiça. não em cima do acerto ou erro que acertar e errar é do homem, mas em cima de um procedimento indene de questionamentos, indene de qualquer dúvidas. Então, respondendo objetivamente ao questionamento feito pelo nosso telespectador, se não houver vícios ou se os vícios existentes estiverem todos eles sanados, o que nós vamos passar a fazer? incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 357. Nós vamos organizar o processo. Organizar o processo para quê? Organizar o processo para a fase de instrução. Organizar o processo para a produção das provas que devem ser produzidas na fase subsequente a esta de saneamento e organização do processo. É possível que nesse momento em que o juiz vai promover a organização do processo, a preparação do processo para a fase de instrução, ele chegue a uma conclusão absolutamente tranquila de ocorrer no nosso dia a dia, convivemos de certo modo com ela, que é, rapaz, este processo, além de não ter nenhum vício nele, ele está apto a ser imediatamente julgado. E por que que ele está apto a ser imediatamente julgado? Está apto a ser julgado porque eu não dependo de mais nenhuma prova ser produzida. Ué, professor, mas nós estamos ainda na fase de saneamento, a gente não entrou na fase de instrução, como é que não preciso produzir mais provas? Você vai lembrar comigo que quando nós falamos na nossa terceira aula acerca do procedimento ordinário, mais especificamente da fase postulatória, nós vimos a dicção do artigo 434. E nesse artigo 434, se imputa ao autor e o réu a responsabilidade de já colocar na petição inicial e na contestação todos os documentos de que dispõe para o julgamento de um determinado processo. Isso quer dizer que quando chega na fase do saneamento nós já temos o esgotamento entre aspas de uma modalidade de prova que é absolutamente significativa, relevante e determinante. A prova documental. A prova documental é uma prova que muitas das vezes até pela impossibilidade de um enfrentamento claro, está escrito lá eu disse mesmo assinei o recibo o cheque é meu, ela acaba inviabilizando qualquer confronto e o juiz pode portanto se declarar absolutamente satisfeito com a prova que está sendo apresentada no processo ou seja só com a prova documental. Lá do outro nós podemos identificar algumas situações onde você tem uma expectativa de ampla produção de prova aparentemente vai ser necessário uma testemunha é conveniente o depoimento pessoal da parte mas no simples confronto entre as ideias de petição inicial e de contestação você já consegue dizer que está apto para julgar quer um exemplo claro disso? quando você vai julgar por exemplo indenizações a título de danos morais hoje você sabe que de certa forma tem sido disseminado ou as pessoas ainda vivem uma indústria do dano moral hoje a rapaziada trupica numa pedra pede dano moral eu olhei feio para ela é dano moral do mesmo jeito a gente tem vivido tempos difíceis até se manifestar muitas das vezes é complicado qualquer coisa que a gente fala é sempre interpretado pelo lado negativo é uma coisa absolutamente fabulosa mas vamos que vamos então é possível que um autor ajuiza uma ação pedindo uma indenização um valor x y z não importa em razão do fato por exemplo de eu ter eu ajuiza ação porque você me chamou de careca careca não por gentileza me respeite eu sou levemente calvo se você for observar com mais cautela aqui por cima ainda existe algumas gramíneas que mantém a sólida presença em meu cucuruto mas aí eu ajuizo lá uma ação pedindo uma indenização a título de danos morais porque você me chamou de careca ao receber ao receber a petição inicial ao fazer a sua defesa você vem na defesa e fala assim ué mas você não é não eu realmente te chamei de careca como que você pode se ofender se eu te chamei daquilo que de fato você é e sendo que essa descrição ela não tem nenhuma repercussão social pejorativa não tem nenhum ato difamatório como por exemplo chamar uma profissional de sexo de profissional do sexo em público quando ela vai buscar seu filho na escola por exemplo ainda que verdadeiro seja certamente aí existe um aspecto difamatório e de lesão a honra moral e dignidade que podem por certo ser questionados mas neste caso eu estou te processando porque você me chamou de careca e você na contestação vai dizer pô eu te chamei de careca mesmo mas vem cá eu acho que não tem nada a ver não não tem dano moral aí não veja que nessa hipótese que outra prova eu tenho que produzir dentro do processo qual testemunha que eu tenho que levar não a pessoa está reconhecendo o que fez o juiz portanto está habilitado está capacitado está pronto para efetuar o julgamento daquela causa nesse aspecto de dano moral tem uma jurisprudência do STJ que é a jurisprudência apelidada do por si só manja a jurisprudência por si só o STJ tem alguns entendimentos que dizem que determinado fato por si só não gera um dano moral porque eles representam o mero de sabor do dia a dia o STJ entende em vários de seus pronunciamentos que a simples existência do convívio humano já traz de certa forma algumas zonas de risco é possível que eu tenha dito algo nessas nossas cinco aulas ao que eu já antecipo o eventual pedido de desculpa e registro a involuntariedade dele que tenha te deixado constrangido chateado ou você tenha conduzido a uma má interpretação o STJ entende que essas nossas relações esses desencontros não dolosos acidentais absolutamente não intencionais eles seriam meros de sabores do dia a dia e aí portanto não seriam suscetíveis a registro de indenização a título de danos morais por exemplo e aí então esta seria uma causa em que o juiz agora na fase de organização do processo já houve postulação e já saniei tudo que está errado ele chega à conclusão olha eu não tenho mais nenhuma dúvida o processo já está apto para ser julgado muitas das vezes essa manifestação e interpretação do juiz ela é acompanhada em qualquer momento do processo seja na contestação seja na própria réplica ou até na petição inicial com a própria afirmação expressa da parte excelência trata-se de causa unicamente de direito ou seja causa que não demanda a dilação probatória o estendimento das provas através de uma fase específica nessa hipótese onde nós vamos identificar que o processo já estaria em tese pronto apto ao efetivo julgamento o juiz poderá aplicar as disposições presentes no artigo 355 e artigo 356 no artigo 355 e no artigo 356 ao magistrado é permitido proferir o julgamento antecipado de mérito ou julgamento parcial de mérito julgamento antecipado de mérito ou julgamento parcial de mérito é chamado de julgamento antecipado de mérito porque de fato ele antecipa o julgamento quando é que o julgamento em condições normais de temperatura e pressão na regra no CNTP quando é que o julgamento deveria sobreviver depois da fase de instrução lá na fase decisória mas eu antecipo este evento trago ele para o meio do processo e trago ele porque eu não preciso mais de outras provas porque a causa é unicamente de direito não há necessidade de ficarmos desbravando sobre a verdade dos fatos porque os fatos como postos na petição inicial já foram reconhecidos ou são irrelevantes nos termos da defesa neste momento portanto o juiz daria um duplo twist carpado um salto sobre uma fase irrelevante do processo a fase de instrução e já proferiria uma sentença o julgamento antecipado de mérito no código anterior no artigo 330 era chamado de julgamento antecipado da LIDE a alteração terminológica que realmente traz uma adequação um pouco mais pertinente na linha do novo código de processo civil mas eu chamo a atenção de vocês a presença do julgamento parcial de mérito imensa novidade no código de processo civil onde autoriza o juiz havendo cumulação de pedidos havendo mais de um pedido apresentado dentro do processo entendendo dois deles por exemplo sendo incontroversos ou já estando vastamente debatido entre as partes já proferir de imediato decisão judicial final com relação a estes e determinar o prosseguimento da causa com relação aos outros dois que ainda demandariam por exemplo uma prova oral um depoimento pessoal uma perícia uma oitiva de testemunha ou algo dessa natureza neste caso o juiz então iria proferir uma decisão interlocutória com relação a dois dos pedidos incontroversos ou unicamente de direitos e nesse mesmo ato judicial nessa mesma decisão interlocutória ele organizaria o processo para com as provas que deverão ser produzidas lá na frente as provas que deverão ser apresentadas subsequentemente perceba então que logo depois do saneamento do processo a prática do juiz ou o ato do juiz ao sanear e organizar é fazer o enfrentamento da pertinência das provas que devem ser produzidas no processo o que que há de provas a ser produzido pelo processo e nesse momento surge a pertinência de mais um questionamento de nosso telespectador que delimita com clareza qual é o tema que temos que enfrentar para avançar sobre a organização processual eu queria saber como se definem as questões controvertidas e os aspectos de direito que orientam o julgamento da causa maravilha como é que eu faço para fazer esse enfrentamento como é que eu caso A com B nesse momento eu quero te lembrar que grosso modo o judiciário não é dotado de atividade criativa do ponto de vista legal normativo ou seja o judiciário ele não cria ele reage a criação fica por conta das partes através de seus advogados muitas vezes até com hermenêuticas das mais engenhosas duplo twist carpado hermenêutico eu costumo brincar algumas peripécias que tem por aí surgem algumas teses normalmente criadas pelos advogados o judiciário ele tem uma atuação essencialmente reativa ele só age mediante provocação e aí acaba que essa provocação limita a coisa julgada tanto do ponto de vista subjetivo quanto do ponto de vista objetivo ao entender que a capacidade ou a atuação do poder judiciário ela é eminentemente reativa o juiz responde ao que está no processo o juiz age nos termos do processo você passa a perceber que a definição dos pontos controvertidos e dos aspectos de direito relevante parte exatamente do confronto que existe entre a petição inicial e a contestação basicamente você vai ter que pegar a petição inicial olhar o seu conteúdo e frente ao conteúdo da petição inicial confrontar com o que está sendo dito na contestação e em cima desse confronto dizer exatamente pontualmente qual é o problema que existe entre as partes no que que eles eventualmente dissociam onde a história é contada na petição inicial ela é diversa da história contada na contestação e aí de posse desse confronto você passaria a ter uma compreensão mais elucidativa do que que precisa ser provado vou te dar um exemplo para você entender o exemplo seria imagine uma ação onde o autor busca uma indenização em razão de uma batida de trânsito e aí o autor portanto ele vem na sua petição e apresenta o seguinte rosário excelência olha só eu estava andando na via em uma via aberta e bati no veículo de B bati no veículo do réu e ele foi o culpado por essa batida porque ele não estava atento às condições de tráfego portanto eu quero que ele seja condenado a pagar o conserto do meu veículo sintetizando está escrito na petição inicial bateu a culpa é do réu e portanto ele tem que ser condenado a me indenizar o réu citado vem ao processo sem ter feito um acordo e apresenta sua contestação e o réu vai dizer ao juiz excelência na verdade na verdade quem é o culpado por essa batida é o A ele que não se atentou que a sinalização indicava preferência a mim e não a ele e em razão disso deu causa a batida portanto não tenho que pagar absolutamente nada a ele na verdade na verdade ele é a autora que tem que pagar o conserto do meu veículo então sintetizando está na contestação bateu a culpa é do autor portanto não tenho que pagar tudo bem como é que eu fixo o ponto controvertido compara uma com a outra e aí você chega à conclusão queridos neste exemplo que eu lhe dei é necessário produzir uma prova que dê elementos de convicção ao juiz de que o autor bateu no réu que houve uma batida envolvendo o autor e o réu não não é necessária essa produção de provas ora por que não porque este fato é um fato incontroverso tanto o autor na petição inicial afirma a batida quanto o réu na contestação afirma a batida então provas que venham a demonstrar ao juiz que A bateu em B que o autor bateu no réu isso é absolutamente irrelevante o que que na verdade é controvertido segundo essa narrativa o que que é o ponto controvertido ou a questão controvertida é quem foi o culpado pela batida daí que portanto se mostra absolutamente pertinente a causa absolutamente necessário que venham aos altos provas acerca da dinâmica do acidente pessoas que tenham visto presencialmente a batida testemunhas oculares do fato daí que muitas vezes em situação como essa vem a testemunha na audiência de instrução de julgamento cedo na cadeira o juiz logo que a qualifica ele vai lá e busca seu o seu compromisso legal primeira pergunta do juiz o senhor estava lá no dia da batida aí a testemunha vira para o juiz e fala não não estava não então muito obrigado pode levantar porque em uma situação como essa uma controvérsia como essa qualquer narração que venha a ser feita por alguém que não presenciou os fatos ela certamente contribuirá muito pouco para a convicção do juiz a testemunha que vive do ouvir dizer que em situações pelo menos como essa elas normalmente não contribuem significativamente no processo então como é que eu estabeleço ponto controvertido assim eu pego a petição inicial pego a contrastação e confronto uma com a outra e observo quais são os pontos de fato que ainda estão pendentes ou que são controvertidos entre elas perdão são controvertidos entre elas um diz a e o outro diverge do que o outro diz autor e réu estabelecida essa controvérsia como diz o 357 inciso 2 o juiz vai especificar as provas que são possíveis de serem produzidas em razão da controvérsia estabelecida neste momento neste ponto do processo o que o juiz fará é a análise de como é possível juridicamente provar a existência daqueles fatos que estão sendo controvertidos na causa e aí diante dessa circunstância diante desta aclamação ele irá de dizer olha testemunhas são convenientes testemunhas são determinantes para que eu possa me convencer olha essa controvérsia ela será bem dirimida através de uma prova pericial e aí o juiz já faz o indicativo das provas que devem ou não ser produzidas pedindo as partes de manifestação no prazo de cinco dias nesse ponto é absolutamente imprescindível que nós observemos que eu autor ou réu na contestação autor na petição inicial nós ainda não tivemos um momento oportuno específico para falar para o juiz quais provas que a gente tem a produzir daí eu gostaria já de admoestá-los a fazer uma uma reflexão geral se você for pegar o artigo 319 do código de processo civil quando ele fala da petição inicial assim como se você for pegar o artigo 335 e seguintes quando lá fala da contestação você vai observar que é requisito da petição inicial me permita me restringir a petição inicial a especificação das provas a indicação de quais provas que a gente quer produzir antes do abençoado 18 de março de 2016 quando iniciou a vigência do novo código de processo como é que nós usualmente especificávamos na petição inicial as provas que queríamos a gente usava aquele jargão lá né requer provar o legado pelo uso de todas as formas em direito admitido por que a gente fazia esse pedido genérico de produção de provas porque tinha previsão lá no 331 do CPC anterior da presença de um momento específico para especificação de provas hoje nós não temos mais acabei de mostrar que nós temos uma inversão e hoje o juiz se manifesta e só depois o juiz decide e só depois eu me manifesto isso deixa claro para mim que na minha petição inicial ou na minha contestação se estou pelo autor se estou pelo réu eu não devo mais apresentar pedidos genéricos de especificação de provas requer provar o legado pelo uso de todas as formas de direito admitido não não tenho mais como me contentar com essa manifestação sendo esta a única oportunidade que eu vou ter para me manifestar com o juiz antes dele dar a decisão de saneamento na petição inicial e na contestação eu já devo obrigatoriamente me manifestar acerca do conteúdo de quais são as provas que eu realmente tenho se eu já sei que eu quero ou posso querer ou disponho de elementos para a realização de uma perícia apresento eu a perícia se eu já quero ou tenho ao juiz testemunhas digo necessariamente que eu tenho testemunhas a serem ouvidas por favor não ouça da minha boca o que eu não estou dizendo eu não estou dizendo em momento nenhum que o autor deve na petição inicial ou deve na contestação já de cara arrolar testemunhas já de cara indicar quesitos e assistente técnico essa forma de agir ela era mais do que natural no procedimento sumário artigo 275 do código anterior hoje ele não existe mais não bom até que não exista mais o que eu estou significando é que na petição inicial e na contestação o autor e réu no momento próprio para sua manifestação deve ele deixar claro para o juiz quais são os elementos de prova que de fato eu disponho para que na hora que o juiz for cumprir o artigo 357 inciso 2 ele já necessariamente venha a se manifestar com base na manifestação clara objetiva e verdadeira que já está lá na fase postulatória dentro da leitura desse artigo 357 também existe o surgimento e as novas reflexões acerca de um princípio importante princípio da cooperação princípio da colaboração é até em homenagem a ele que nós ouvimos uma terceira pergunta de nosso telespectador como as partes atuam na organização do processo bem excelente intervenção até porque ela traz à tona uma grande novidade nessa fase do saneamento que é não apenas a demonstração pela manifestação isolada dos atos do autor do réu e do juiz na construção da organização do processo mas especialmente por firmar pé em uma leitura adequada do código de processo civil onde o advogado do autor o advogado do réu e o juiz se colocam necessariamente no mesmo local queridos tanto advogado do autor quanto advogado do réu quanto o juiz eles querem a mesma coisa o que eles querem eles querem a justiça a grande questão é que a interpretação de como chegar nessa justiça ela realmente de fato pode ter alguma alteração interpretativa a visão que eu autor tenho da justiça é diferente da que o réu tem da justiça e possivelmente o juiz há de aderir a visão do autor ou a visão do réu mas fato é que o artigo 357 ele traz pra gente um parágrafo terceiro que tem um valor e uma significância muito grande o artigo 357 parágrafo terceiro ele traz o princípio da cooperação e da colaboração onde ele prevê que as partes podem e devem agir em cooperação com o juízo na organização do processo essa participação ela das partes em regime de cooperação ela já deve acontecer lá na petição inicial e na contestação na petição inicial e na contestação como já fiz referência a vocês não existe mais lugar para pedidos genéricos de produção de prova os pedidos de produção de prova deverão necessariamente ser feitos de acordo com o que de fato o cabedal probatório que eu tenho para apresentar dentro do processo mas o parágrafo terceiro do artigo 357 ele vai além ele vai além quando ele estabelece que tratando-se de causa complexa tratando-se de causa que demanda esclarecimentos porque essa equação de confronto entre a tese do autor tese do réu o que é controvertido ou não não é claro não é matemática eu não consigo colocar isso uma fórmula de Bhaskara e sair num resultado único a todos quando houver qualquer complexidade o juiz poderá a propósito disso pugnar para a realização de uma audiência de saneamento isso mesmo surge uma nova audiência dentro do procedimento a audiência de saneamento que de certo modo ao longo da militância e da atuação jurisdicional a gente viu aí a audiência de conciliação do artigo 331 do código anterior muitas vezes era utilizada para isso mas agora não agora a previsão é expressa olha juiz essa é a advertência do parágrafo terceiro do artigo 357 observe magistrado se você identificar que a causa não está clara a você se você entender que existem esclarecimentos que devem ser apresentados não deixe de designar uma audiência de saneamento essa audiência de saneamento ela vai servir exatamente para que em regime de colaboração em regime de cooperação advogado do autor advogado do réu e o magistrado possam em conjunto sanear o processo dos vícios processuais que impediriam o seu julgamento dos defeitos que deveriam ser corrigidos para permitir o futuro julgamento se possível esta correção e mais ainda possamos juntos organizar quais são de fato as provas que serão produzidas nas linhas subsequentes observe que esse diálogo na verdade esse triálogo entre advogado do autor advogado do réu e juiz é absolutamente significativo e relevante para que o processo de fato ganhe caminhos que não sejam surpreendentes que não sejam por falta de transparência pegos de surpresa seja autor ou réu em amplação de uma decisão seja ela qual for diante disso eu concluo minhas manifestações concluo essa aula louvando a presença do artigo 357 com quem tenho e mantenho um caso de amor instando a todos a que possamos ao longo do desenvolver de nossa atuação profissional como advogado juiz estagiário servidores promotores quem quer que sejamos aperfeiçoar o novo sistema processual que nos foi entregue que tem no artigo 357 a finalidade maior o objetivo superlativo de fazer a defesa concreta da transparência dentro do processo então sintetizando esse nosso curso nas nossas cinco aulas nós falamos acerca do conflito de interesse vimos os mecanismos de que dispomos para solucionar e identificamos na jurisdição a última trincheira da cidadania aquela que será buscada para entregar as partes a pacificação social e mais ainda do que isso a solução do conflito propriamente dito identificamos as características e as funções dos principais personagens do processo civil o autor o réu e o juiz o que eles devem fazer quais características que devem ter e qual é o mistério que deve acompanhá-los ao longo de toda a atuação do processo vimos os atos processuais que são praticados cronologicamente ordenados pelo procedimento comum identificamos as quatro fases do procedimento cognitivo a fase postulatória a fase de saneamento e organização grande tema de nosso encontro assim como também a fase de instrução e derradeiramente a fase decisória ao final tratamos acerca do que vem a ser sanear o processo o que é limpar a causa o que deve o juiz enfrentar e os atos que eles poderão praticar a partir do momento em que estiver completamente estabelecido ao término da fase postulatória todas as alegações de parte a parte de autor e de réu e a importância que temos em estabelecer um regime cooperado colaborativo entre autor réu e juiz para a organização das provas que pretendem produzir destacando a importância superlativa da manifestação inicial do juiz através da decisão de saneamento artigo 357 e só posterior pedido de ajuste ou eventual esclarecimento posterior espero eu ter alcançado o meu grande objetivo durante esses nossos cinco encontros durante essa semana de ter contribuído um pouco com seus estudos do processo civil instigados a outras reflexões ainda mais significativas agradeço imensamente a oportunidade desejo a todos sucesso prosperidade nas suas atuações profissionais e nos seus estudos fique com Deus um grande abraço muito obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode